Olá, eu sou a Juliana e esse é o podcast Pode Aposentar. Nós vamos iniciar uma série de episódios sobre a aposentadoria de engenheiro civil. Vamos entender se esses profissionais têm direito à aposentadoria especial, como nós podemos provar, então, que eles estão expostos a agentes insalubres que fazem mal para a saúde, também em relação ao salário desses profissionais. Qual é a base salarial? Então, se você não quer perder nada sobre esse assunto, eu te convido a se inscrever no nosso canal, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, e também aproveitar e ativar o sininho de notificação, ou então, seguir o nosso canal no Spotify, porque daí toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser avisado. Antes de nós falarmos exatamente sobre a aposentadoria especial do engenheiro civil, vamos entender o que esse profissional faz. O engenheiro civil, ele é o profissional responsável pela elaboração do projeto, também pela gerência, e o acompanhamento das etapas de uma construção, ou então, de uma reforma de um imóvel. Então, esse profissional, ele precisa, claro, obviamente, seguir as leis e as normas de segurança ambiental. O engenheiro civil, ele supervisiona as equipes de trabalho, mas ele também analisa os custos das obras e controla os prazos. E para a sua aposentadoria, ele precisa, então, comprovar que sua profissão estava ali exposto a agentes nocivos à saúde. Esses agentes eram insalubres, tanto de forma direta, habitual ou permanente, durante o período de 25 anos de trabalho e contribuição. E quando ele faz isso, quando é feito isso, ele garante, então, tanto os profissionais que trabalham, quanto que trabalhavam, como ali engenheiro civil, garantem a sua aposentadoria especial, porque estão lá listados na tabela de profissões de aposentadoria especial. Eu até vou deixar o link dessa tabela na descrição para que vocês possam ver. Então, vamos começar pelo primeiro tópico, O engenheiro de construção civil tem direito à aposentadoria especial? Sim, já deu para entender, né? Ele tem direito à aposentadoria especial. Isso porque ele exerce a atividade que foi dita como especial por muito tempo. E, por outro lado, ele está exposto a uma série de agentes insalubres, perigosos e penosos. Por isso que, nos próximos episódios, nós vamos começar a falar de forma separada sobre cada uma das formas de conseguir a aposentadoria especial do engenheiro civil. Ou, então, ali, o enquadramento da atividade e a comprovação da exposição a agentes especializantes. Então, se você não quer perder nada, não deixe de se inscrever no nosso canal. No próximo episódio, nós vamos falar exatamente sobre o enquadramento na atividade especial de engenheiro civil. Certo? Gente, esse é o podcast Pode Aposentar e é um prazer conversar com vocês. Nós queremos sempre deixar os seus direitos de uma forma clara e muito transparente para que vocês possam entender. E, assim, conseguir o direito da aposentadoria de vocês. Muito obrigada pela confiança de sempre e até a próxima!